Problemas para Felipe Luiz, Nico de la Cruz está fora aí da final da Copa do Brasil. Zico tinha razão? Fala galera! Olha a torcida do Flamengo, muita atenção e muita apreensiva após a informação na tarde desta terça-feira. Nico de la Cruz está oficialmente fora das finais da Copa do Brasil, jogo contra o Atlético Mineiro, marcado aí o primeiro para o dia 3 e o segundo para o dia 10. Ainda haverá sorteio aí, é claro, dos mandos de campo nesta quinta-feira. Mas será que o craque uruguaio vai fazer falta nessa final? Ou será que o Zico tem razão ao questionar a contratação do uruguaio porque ele supostamente abafa o futebol do Gerson? Vamos entender aí tudo sobre essa lesão e o histórico, gente, preocupante do jogador. De la Cruz sofreu aí uma lesão na coxa direita, a mesma que o afastou aí por 21 dias recentemente durante o jogo contra o Corinthians. E aí ele pode ficar de fora por quase um mês em uruguaio. Sentiu a coxa logo no início do segundo tempo na partida da semifinal contra o Corinthians. Deixou o campo mancando, virou dúvida e nesta terça-feira foi feito lá o exame que colocou como grau 2 em preocupação. Ou seja, vai levar mais tempo para o Nico se recuperar e vai ficar de fora aí das semifinais, das finais da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Esses exames que confirmaram que ele precisará de pelo menos um mês para se recuperar, ele é desfalque certo nas finais da Copa do Brasil contra o Galo. Gente, que momento ruim que teve para perder o Nicolas de la Cruz. E não para por aí, né? O Nico de la Cruz, né? Segundo o portal Transfer Marketing, fizemos lá uma pesquisa, o histórico de lesões de Nico de la Cruz é extenso. Gente, pelo River Plate, ele enfrentou aí 8 tipos de lesões, incluindo 7 problemas no joelho, distensão muscular e até tendinite. Somando todas, o Uruguaio ficou mais de 170 dias fora, perdendo aí cerca de 29 jogos. Ainda teve aquela operação no joelho, então realmente o Nico de la Cruz chegou ao Flamengo já com esse histórico, com esse problema. No Flamengo, ele custou aí 100 milhões de reais, né? Aqui no Flamengo, já são duas lesões em pouco mais de um ano, afastando o jogador aí por cerca de 9 jogos, né? 9 partidas já somando com a lesão anterior. Curiosamente, essa lesão aí do Nico de la Cruz é muito parecida com a que tirou o atacante Michael dos Gramados, gente, por 35 dias. Olha o grave, o grau de lesão que o Nico de la Cruz teve, né? O Michael também se machucou lá no jogo contra o Bahia em agosto e só voltou no início de outubro. A dúvida agora é, gente, será que o Nico de la Cruz voltará a tempo aí pra ajudar o Flamengo na reta final do Brasileirão? Porque na Copa do Brasil, na maioria aí dos portais, a própria Flamengo, né? Já admite que ele ficará de fora aí dessas duas partidas no dia 3 e no dia 10. São partidas que não vão durar aí um longo período e por isso o Nico ficará de fora. E olha que ele já nos deixou aí também na Libertadores, também no Campeonato Brasileiro. E com esse histórico pesado aí de lesões, a pergunta que fica é, gente, já parou pra pensar? O Zico já veio criticando essa semana. Será que ele está certo aí ao criticar a contratação do de la Cruz? Será que o de la Cruz realmente abafa o Gerson? Foi essa a crítica do Zico, né? Não foi em relação também somente às lesões. É que, segundo ele, o de la Cruz abafaria o futebol do Gerson. O Galinho questionou se o Flamengo deveria ter apostado aí em um jogador tão suscetível a lesões. E agora, com ele fora das finais da Copa do Brasil, essa crítica ganha ainda mais força. Só pelo River Plate foram oito tipos de lesões, como eu falei, em duas temporadas. Entre elas, só repetindo, hein? Problema no joelho por sete vezes, né? Incluindo aí uma operação, um edema, né? Distensão muscular. É muita coisa que ele passou lá pelo River Plate. Mas é um jogador de alto nível, né? Ele também tem de nítio. Teve lá, ficou de fora por gestão de esforço, né? Que aí o atleta tem que ficar de fora pra descansar lá fisicamente. Teve também choque e outros mais simples, claro, como gripe, como febre. Também tiraram ele aí de alguns jogos que somados deram aí 170 dias contundido pelo River. E 29 jogos fora por lesão. Já no Flamengo, em cerca de um ano, já são aí duas lesões que podem ficar aí de fora de nove jogos. E nada mais, nada menos que os dois jogos da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Um problemão aí para o técnico Filipe Luiz. Por quê? O técnico Filipe Luiz já não terá o bulgar, né, no meio de campo por conta do cartão amarelo. Não terá Bruno Henrique por conta da expulsão. Agora ficará sem o Nico Delacruz. São três ausências certas neste primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Claro, no segundo poderá voltar aí pelo menos o bulgar se o Bruno Henrique não pegar aí mais de um jogo de gancho. Mas eu quero saber de vocês, nação. Comentem aqui embaixo o que você achou do conteúdo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe o like. Vamos ficar de olho nas próximas novidades do Flamengo. E eu espero que sejam novidades boas. Porque chega de novidades ruins, né, até aqui. A melhor foi a classificação para essa final. Com muita vontade, com muita raça, com muita técnica. O Flamengo enfrentou lá o Corinthians na Neoquímica Arena. Conseguiu suportar lá toda aquela pressão. Conseguiu sair daquele clima hostil para a classificação. E agora vem essa informação, né, que foi causada também durante o jogo contra o Corinthians. Então, contra o Corinthians nós tivemos aí três desfalques, né. O Eric Pugá, que tomou o cartão amarelo, que ficará de fora aí do primeiro jogo da final. O Bruno Henrique, que foi expulso. E agora o Nico Delacruz, que durante a partida, no segundo tempo, né, teve que ser substituído por conta dessa lesão. Minha opinião sobre a contratação do Nico Delacruz. Um jogador que dispensa comentários à sua forma de atuar dentro de campo e o que ele já contribuiu para o Flamengo. Claro, as lesões preocupam, mas acho que deve ser feita aí uma gestão também de jogos do Nico Delacruz. E tem também a seleção lugaia, né, que vira e mexe o contrato. Mas eu acho que foi uma boa contratação e não acho que ele abafa o futebol do Gerson. Pelo contrário, o Gerson só estava atuando numa posição, talvez, que não fosse a sua melhor. O Tite conseguiu encontrar aí no Gerson, a sua principal arma, um grande futebol que elevou aí o nível do Gerson. E já há até torcedores que querem o Gerson com a camisa número 10. E você, o que acha? Deixa aí nos comentários. Vamos com tudo. É vago. Tchau. Tchau.